Luz Infinita Pai e Mãe Divinos Anjos e Arcanjos Senhores do Carma Santos Irmãos Eu apresento Meu ser por inteiro Vem pedir Ao único poder Que de todos os corpos E de todas as vidas Incluindo o atual Eu seja curado De todo o dano e todo o mal Seja eu livre Seja eu liberto E a todos meus irmãos Por suas santas mãos Quebrem-se as correntes De cada coração Já chegou a hora Da libertação Seja eu livre Seja eu liberto Seja eu livre Seja eu liberto Livre Livre Liberto Livre Liberto Livre Liberto Santas Santos Irmãos Eu apresento O meu ser por inteiro Venho 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 Pedir Ao único poder Que de todos os corpos E de todas as vidas Incluindo o atual Eu seja curado De todo o dano e todo o mal Seja eu livre Seja eu liberto E a todos meus irmãos Por suas santas mãos Quebrem-se as correntes De cada coração Já chegou a hora Da libertação Seja eu livre Seja eu liberto Seja eu livre Seja eu liberto Livre Liberto Livre Liberto Liberto Livre Liberto Livre Liberto Livre Liberto